Estão presentes aqui ao meu lado o deputado Roberto Andrade e também estão presentes logados, acuso aqui a presença do deputado Celinho do Cintrocel, também do deputado doutor Eli Tarquinio, presente conosco também, o deputado Charles Santos. Então, existe quórum regulamentar, a presidência nos termos parágrafos do artigo 132 de 193, dispensa de toda a reunião anterior e considera aprovada. Esta não se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Componho o coro de votações. Os deputados, repetindo aqui, Roberto Andrade, Charles Santos, Celinho do Cintrocel, e eu peço a assessoria que me comunique, confirmando se o deputado doutor Eli Tarquinio também tem direito a voto. Não tem. Então, terão direito a votos. Confirmando, deputado Charles Santos, Celinho do Cintrocel, deputado Roberto Andrade e esse presidente. Projeto de Lei nº 1.155, de 2015. Dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. Discussão e parecer sobre emendas, substitutivos apresentados em plenário. Aqui nós vamos... Pode subir o parecer? Eu vou desligar o Roberto Andrade. O Celinho, ele está pronto de lá? Sim. Ok. A presidência designa como relator o deputado Celinho do Cintrocel. Indaga se o mesmo está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. A presidência, então, passa a palavra ao deputado Celinho do Cintrocel para que possa emitir o seu parecer. Sim. Aparecer sobre as emendas de nº 1 a 10 ao Projeto de Lei nº 1.155, de 2015. Relatório. A proposição de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior é resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 398, de 2011. dispõe sobre a prestação de serviços fretado de transporte rodoviário intermissipal e metropolitano de pessoas. A matéria foi distribuída às comissões de condições de defiscalização financeira orçamentária. A primeira conclui pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1.1. As demais opinaram favoravelmente à matéria, na forma respectivamente do substitutivo nº 2 e 3. Na fase de discussão do projeto, no primeiro turno, foram apresentadas em plenário as emendas de nº 1 a 10, que vem a esta comissão para receber, parecer, nos termos do artigo 188 e parágrafo 2º e 102, inciso 12º do regimento interno. Da fundamentação, todas as emendas incitem sobre o substitutivo nº 3, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A emenda nº 1, de autoria do deputado Mauro Tramonte, propõe a supressão do termo fratamento irregular, incluindo na alteração do artigo 6º da Lei nº 19.445, de 2011, prevista no artigo 12º do substitutivo. A emenda nº 2, do deputado Cleitinho Azevedo, objetiva, suprimir o artigo 4º, 6º, 11º e 12º, e alterar a redação do artigo 3º. As emendas nº 3 a 6, são de autoria do deputado Guilherme da Cunha, sendo que a 3ª, a 4º e a 6º, pretendem modificar a redação, respectivamente, dos artigos 3º, 4º e 6º, e, a 5ª, suprimir o artigo 6º. Já a emenda nº 7, de autoria do deputado Duarte Berti, propõe a inclusão do parágrafo único no artigo 11º. Por fim, a emenda nº 8, 9 e 10, do deputado Mosco, pretendem, nesta ordem, dar nova redação ao artigo 10º, acrescentar parágrafo ao artigo 4º e suprimir o parágrafo único do artigo 3º. De nossa parte, reafirmamos nosso entendimento já expressado em momento anterior de que o Estado de Minas Gerais, no âmbito de suas competências autorgadas pela Constituição Federal e prevista em seu poder constituinte decorrente, poderia interferir na atividade eminentemente privada do enfrentamento, apenas com dois objetivos, garantir a segurança e o direito à vida das pessoas que utilizam esse serviço, ou por ele afetado, e delimitar o campo de atuação dos atores privados para que esse setor da atividade econômica não interfira no transporte coletivo público intermunicipal, mercado regulado pelo Estado, por força constitucional ilegal. Com esse intuito, apresentamos um texto que buscava atender tanto a alguns dos pleitos do setor de fretamento, quanto a alguns dos prestadores de serviços de transporte coletivo público. Atendendo ao primeiro grupo, propusemos o fim da exigência da idade máxima dos veículos, a redução no prazo para envio da relação nominal dos passageiros, e a inclusão de possibilidade de um percentual dessa relação poder ser alterada até o momento da viagem. Também incluímos uma diretriz de desburocratização dos processos pelo DR Minas Gerais, a permissão de porte de documentos em meio eletrônico e um incentivo a que o Poder Executivo priorize as políticas públicas dirigidas às empresas de transporte de menor porte e que gerem emprego no Estado. Já para atender a demanda do segundo grupo de interesse, incluímos uma atualização das regras para a prestação de serviços de transporte fretado, a fim de que ele não se caracterize como transporte público regular, que é um mercado regular. A comissão nos sucedeu, acolheu praticamente todo o texto que apresentamos e aprimorou alguns dispositivos com os quais concordamos. O que nos compete opinar sobre as emendas propostas e reiterando desde já o apreço aos seus autores, entendemos que as emendas nº 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 desfigurariam o texto por nosso proposto, chancelado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e construído a muitas mãos e feririam, no nosso entendimento, normas já vigentes, em especial o inciso 9 do artigo 10 da Constituição Estadual e a Lei nº 7.367, de 1978, que define a forma de exploração do transporte coletivo internacional público. e a Lei nº 9.445, de 2011, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano intermunicipal clandestino de passageiros no Estado. Por outro lado, entendemos que a emenda nº 1 do deputado Mauro Tramonte deve ser parcialmente acolhida, tendo em vista que o descumprimento das regras prevista no projeto Hora em Análise, já implicam, conforme o artigo 11 do substitutivo nº 3, as penalidades dispostas na Lei nº 9.445. Propomos uma adequação de redação do dispositivo a ser alterado para ajustar o texto à técnica legislativa. Quanto à emenda nº 7 do deputado Duarte Bechir, também a consideramos pertinente, pois visa reforçar que a proposição em análise não se aplica às viagens individuais intermediadas por aplicativo. Incluímos apenas uma referência à Lei Federal 12.587.2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual define os conceitos relativos a esse tipo de serviço. Fizemos a remissão à Lei nº 19.445, que trata da questão do transporte clandestino. Já emenda nº 8 do deputado Bosco, merece também nosso acolhimento, por termos o mesmo entendimento de que o transporte fretado de trabalhadores rurais possui suas especificidades. Será necessária também a alteração da redação com vista a ajustar o texto nas demais dispositivos previstos no artigo. Assim, com o acolhimento das sugestões acima mencionadas, consideramos que conferimos ao transporte de fretamento a importância que ele merece por transportar com segurança milhares de passageiros todos os dias, ao mesmo tempo em que garantimos a sustentabilidade da rede de transporte público em termos de pau, em benefício de todos os mineiros. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 155.2015 na forma do substitutivo nº 4, a seguir apresentado pela rejeição das emendas 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, apresentadas em plenário em primeiro turno. Aprovado o substitutivo nº 4, ficam prejudicadas as emendas 1, 7 e 8. Substitutivo nº 4, estabelece norma para a prestação de serviços de fretamento de veículos de transporte coletivo para a viagem intermunicipal e metropolitana e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a prestação de serviços de fretamento contínuo ou eventual de veículo de transporte coletivo para a realização de viagem intermunicipal e metropolitana, depende de autorização do Departamento de Edificação de Estratos Rodais de Minas Gerais, DR-MG. Parágrafo único, a autorização a que se refere o capítulo tem caráter precário, personalíssimo, intransferível e temporário. Artigo 2º, a autorização a que se refere o artigo 1º será concedida para pessoa jurídica permitida empresa de qualquer porte ou cooperativa e deverá ser precedida de cadastro do requerente, do condutor e do veículo nos termos de regulamento. Artigo 3º, a autorização a que se refere o artigo 1º somente será concedida para o transporte de grupo de pessoas em circuito fechado, sendo obrigatório o envio ao DR da relação nominal dos passageiros a serem transportados, a qual deverá ser a mesma em todos os trechos da viagem. Parágrafo único, entende-se como circuito fechado a viagem de um grupo previamente definido de pessoas que possuam motivação comum, que parte em um veículo do local de origem ao de destino e que após percorrer todo itinerário retorna a origem no mesmo veículo que efetuou o transporte da viagem de ida. Artigo 4º, a requisição da autorização a que se refere o artigo 1º e o envio do DR em Minas Gerais da relação nominal dos passageiros a serem transportados deverão ocorrer até 6 horas antes do início do primeiro trecho da viagem. Artigo 5º, a relação nominal dos passageiros a serem transportados poderá ser parcialmente alterada e comunicada ao DR até o momento do início da primeira trecho da viagem no limite de dois passageiros ou de 20% da capacidade do veículo e o que for maior. Artigo 6º, é vedada a prestação de serviço de fretamento de que trata esta lei nas seguintes condições. Um, intermediada por terceiros que promovam a comercialização de lugares fracionada ou individualizada por passageiros. Dois, com características de transporte público. Paráfico único são características de transporte público que ensejam a vedação prevista no inciso 2 do CAPT, a realização de viagens habituais com regularidade de dias, horários ou itinerários. Dois, a comercialização de passagens individualizadas por passageiros. Três, o embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário em terminais rodoviários utilizados pelo transporte coletivo por artigo 7º, durante todo o período de execução do serviço de enfrentamento, o condutor do veículo deverá portar o comprovante da autorização emitido pelo DR, o documento fiscal referente ao contrato de enfrentamento e a relação nominal dos passageiros transportados, além de outros documentos exigidos pela legislação ou pela autorização concedida. Parágrafo primeiro, os documentos de porte obrigatório previstos no CAPT poderão ser armazenados pelo condutor em formato digital nos termos do regulamento, ficando autorizatório o veículo sujeito às penalidades previstas nesta lei e na legislação aplicável em caso de restrições de ordem tecnológica ou de comunicação impedirem a comprovação da regularidade do serviço à autoridade competente no momento da fiscalização. Parágrafo segundo, não se aplica a exigência do documento fiscal previsto no CAPT quando do transporte de pessoas vinculada diretamente ao proprietário do veículo. Parágrafo terceiro, na hipótese de enfrentamento contínuo, o envio da redação nominal dos passageiros transportados a quem se refere o CAPT poderá ser substituído pelo porte de documento que comprove o vínculo das pessoas transportadas com o contratante do serviço de enfrentamento. Artigo oitavo, o autorizatório responde pelas ações ou pelas omissões de seus prepostos. Artigo 9, somente poderão ser utilizados na prestação do serviço de que trata esta lei, ônibus, micro-ônibus ou vans, sem limite de idade do veículo. Parágrafo único, regulamento de explorar sobre os instrumentos de garantia da segurança do veículo e serem exigidas para concessão de autorização a que se refere o artigo 1º, os quais serão muitos rigorosos quanto maior for a idade do veículo. Artigo 10, no caso do afrentamento de veículos de transporte coletivo para transporte intermunicipal de trabalhadores rurais, são dispensados o cadastramento do condutor e que se refere ao artigo 2º do envio do DR à relação nominal dos passageiros a serem transportados previstos no artigo 3º. Parágrafo único, regulamento de explorar sobre as demais condições do serviço previsto no CAP, o qual deve garantir 1, segurança dos veículos utilizados no fretamento de que trata o CAP, tendo em vista as condições específicas das vias e dos veículos utilizados. 2, o confronto e a segurança do condutor dos passageiros transportados e de 3º. Artigo 11, de explorar todas as normas estabelecidas nesta lei ou em seu regulamento e seja a aplicação de penalidades prevista na lei 19.445 de 11 de janeiro de 2011 no Código de Trânsito Brasileiro e nas demais normas aplicadas. Artigo 12, fica acrescentado o seguinte artigo 3A a lei número 19.445 de 2001 artigo 3A não será considerado não será considerado clandestino o transporte individual de passageiro realizado eventualmente por automóvel de aplicativo nos termos da lei federal número 12.587 de 2012 e desde que respeitada as vedações previstas no parágrafo 1 do artigo 3º. Artigo 13º os artigos 6 e 7 da lei 19.445 de 2011 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 6 serão aplicadas as pessoas físicas ou jurídicas que realizar transporte clandestino irregular de passageiro a seguinte sanção multa de mil unidades fiscais do estado de Minas Gerais o fez 2 remoção do veículo 3 suspensão do cadastro de cancelamento da autorização emitida pelo DRMG na forma do regulamento se for o caso parágrafo 1º o valor da multa prevista no inciso 1 do capítulo será duplicado a partir da primeira reincidência parágrafo 2º a sanção prevista no inciso 1 do capítulo aplica-se também a pessoa física ou jurídica que promover ou intermediar serviços de enfrentamento em desacordo com a legislação aplicada artigo 7º nos casos de aplicação de penalidade prevista no artigo 6º os passageiros serão desembarcados e o veículo será recolhido ao depósito parágrafo 2º primeiro o inflator é responsável pelo pagamento da multa das taxas e das despesas com transbordo dos passageiros de remoção e estada do veículo em depósito parágrafo 2º as despesas com a estada do veículo em depósito será de 25 feitos por dia parágrafo 3º o DR ou entidade conveniada poderá inscrever as multas vencidas e não pagas decorrente da aplicação desta lei no sistema de registro de veículo do departamento de trânsito do estado de Minas Gerais DETRAN em sistema de registro de dívidas e de títulos dão pagos de pessoas físicas ou jurídicas artigo 14º o processo da submissão concessão ou comprovação da autorização a que se refere o artigo 1º será pautado pela simplificação de eficiência priorizando-se procedimento realizado por meio de tal artigo 15º as ações políticas governamentais relacionadas com fretamento de veículos de transporte coletivo terão como diretriz o fortalecimento e a formalização das pequenas e micro empresas e a geração de emprego no estado artigo 16º esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o relatório presidente Duarte Berchino ok parabenizo a vossa excelência deputado Celindo Cicrocel pelo parecer está em discussão o parecer para discutir para discutir o parecer para a lei 155 2015 primeiro turno o deputado Roberto Andrade senhor presidente demais deputados que compõem essa comissão senhoras e senhores está aqui na mesa do presidente Duarte Berchino o pedido de uma audiência pública para melhor discutir esse projeto o projeto dessa envergadura dessa importância mais do que para as empresas envolvidas mais do que para os interessados de interesse dos mineiros daqueles que utilizam transporte público daqueles que precisam de transporte para ir para o trabalho daqueles que precisam de transporte para ir para a aula para as suas faculdades o trabalhador rural enfim estamos discutindo aqui em primeiro lugar o interesse dos mineiros parecer do deputado Celinho de Citroxel teria que teve como finalidade apreciar as emendas que foram apresentadas em plenário eu estou presidente Duarte Berchino dando essa informação para aqueles que nos assistem para ficar bem claro como é a questão regimental aqui da assembleia esse parecer do deputado Celinho de Citroxel foi para apreciação das emendas apresentadas aqui no plenário nessa sessão da comissão de transporte nada poderia ser acrescentado mudado além das emendas apresentadas em plenário dito isso o deputado Celinho de Citroxel acatou três emendas e não acatou sete emendas independente disso essas emendas serão apreciadas no plenário como parecer pela rejeição ou parecer pela aprovação então hoje o que essa comissão pode fazer é aprovar o parecer do deputado Celinho de Citroxel que irá em primeiro turno para para a votação mas o que eu peço agora que a gente quer fazer é levar essa discussão para que os mineiros entendam como funciona e também aquelas pessoas envolvidas nesse processo do transporte coletivo essa audiência pública e aí sim os deputados que compõem essa casa que representam os mineiros que representam os interesses dos mineiros possam ouvir todas as pessoas envolvidas eu não diria ouvir os dois lados nós não estamos falando de lado nós estamos falando de prestador de serviço e cada um da sua maneira presta um bom serviço aos mineiros mas que tem sua maneira de trabalhar e que está sendo discutida aqui pelos representantes dos mineiros portanto essa audiência segundo o nosso presidente Duarte Bechir o presidente Léo Portela ela deverá ser realizada na terça-feira portanto anterior a votação em primeiro turno deste projeto aprovado esse projeto com as emendas ou não ele volta para essa comissão e aí também poderá sim aí sofrer alterações no seu texto para adequando o seu texto se assim for do entendimento dos deputados que compõem essa comissão e aí ela volta para o segundo plenário para a votação em segundo turno eu estou tentando ser explicar não sei se eu consegui ser didático o suficiente presidente mas para as pessoas entenderem que hoje o rito é esse é aprovar ou não o parecer do deputado Céline do Citrossel que irá de qualquer maneira para o plenário e aprovarmos essa audiência pública para que as pessoas os deputados tomem conhecimento escutem as pessoas que entendem do assunto que fazem parte dessa cadeia para ter o seu posicionamento já na primeira votação em primeiro turno ou então na própria comissão em segundo turno quando esse projeto volta para apreciação em segundo turno perfeitamente indago ao deputado Charles Santos se deseja fazer a discussão do parecer senhor presidente muito obrigado cumprimento vossa excelência cumprimento também o deputado Roberto Andrade o nobre relator deputado Céline Citrossel a todos que nos acompanham eu gostaria apenas de consignar aqui senhor presidente que este deputado deputado Charles Santos também assina também é signatário deste requerimento para audiência pública a fim de trazermos aí as demandas do segmento gostaria apenas de deixar esse registro parabenizando também aqui belíssimo trabalho belíssimo relatório aí que acredito que contempla as necessidades do segmento apresentados aí apresentado pelo nobre deputado Céline Citrossel muito obrigado senhor presidente ok deputado Céline Citrossel deseja também discutir deputado presidente eu quero acompanhar as falas do deputado Roberto Andrade do deputado Charles eu não vejo nenhum impedimento de acontecer audiências públicas para ouvir todas as partes eu acho que isso é muito democrático né mas tudo que a casa faz é de forma constitucional de forma legal de forma regimental e eu acho que o substitutivo o relatório que nós apresentamos é um relatório que busca realmente a garantir um transporte público de passageiro tanto pelo fretamento quanto pelo hoje constituído de forma legal para atender o povo mineiro mas vamos sim fazer votação no relatório e de certa forma os debates continuam na casa tanto nesta comissão como também no plenário e outras comissões ok muito obrigado senhor relator bom eu queria muito rapidamente também participar dessa discussão eu a fiz em plenário na última terça-feira e eu disse lá deputado Roberto Andrade deputado Celinho de Citro Celso deputado Charles Santos senhoras e senhores que o nosso entendimento ele tem que estar pronto ouvindo as duas partes tendo a oportunidade de se manifestar aqueles que defendem o segmento do transporte de linha como aqueles que defendem a questão do transporte através da búzia então os dois lados tem que ter o mesmo tratamento as mesmas oportunidades mas também nos deseja aqui participar eu tenho certeza os usuários porque se o empresário vem até a assembleia coloca o seu sentimento mas você não oportuniza quem vai sofrer ou vai ter as consequências da aprovação não ter vindo está desfeita a nossa corrente está desfeita a corrente então a corrente para que ela seja perfeita todos tem que ser oportunizados a palavra e eu quero no dia que esse projeto estiver no plenário eu quero ter a plena convicção ter exaurido todas as possibilidades de entendimento da matéria para que ao dar o voto eu tenha a certeza de que a nossa posição é aquela em defesa do usuário do usuário esse é o tratamento que nós vamos dar porque aqui com toda certeza eu falo por mim a nossa preocupação é legislar e legislar corretamente eu quero que essa nossa posição de deputado aqui da comissão de transporte seja muito bem equilibrada dentro da realidade que vai vivenciar aqueles que sofrerão os impactos da aprovação desse projeto de lei então é o nosso parecer é a nossa opinião e nós vamos então agora proceder a votação pelo processo nominal eu pergunto como vota o ilustre deputado Charles Santos senhor presidente deputado Charles Santos vota sim acompanha o relatório apresentado pelo novo relator deputado Celinho do Cintro Acel voto sim deputado Charles Santos o rei de lei 1155 discussão e votação do parecer sobre emendas como vota o ilustre relator deputado Celinho do Cintro Acel presidente Duarte Bechir deputado Celinho vota sim ao relatório apresentado nesta comissão ok senhor relator muito obrigado deputado Roberto Andrade como vota presidente eu voto em branco registro voto em branco do deputado Roberto Andrade e esse presidente acompanha o voto do relator votando sim a discussão e votação do parecer sobre emendas substitutivas apresentadas ao PL 1155 de 2015 em primeiro turno sendo assim declaro aprovado o parecer por três votos favoráveis e um voto em branco terceira fase passa a ter do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão nós suspenderemos os trabalhos para entendimento de autorias e a favor contra o em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação fazer declaração de voto ou manifestação devendo manifestar-se no chat online a qualquer momento sob a mesa requerimento do deputado Celinho do Cintrocel eu pergunto se o ilustre relator nos ouve nesse momento deputado Celinho do Cintrocel sim presidente sim vossa excelência tem aqui um requerimento de julho desse ano 27 pedindo uma audiência pública para falar sobre esse projeto outros requerimentos chegaram a essa comissão a saber deputado Charles Santos deputado Guilherme da Cunha e desse parlamentar como também do deputado Roberto Andrade a proposta que fazemos a vossa excelência claro com a vênia permissão de vossa excelência é se há um consentimento de fazermos o anexo anexar os demais ao de vossa excelência e fazermos assim um requerimento único com a mesma proposta relator concordo plenamente presidente não há objeção um único requerimento com todos os interessados assinando conjuntamente e o objetivo é dar voz as pessoas e o nosso a nossa comissão fará isso de forma muito democrática ok agradeço vossa excelência pelo entendimento então esse é um requerimento como também o outro requerimento é de uma é de uma também audiência pública conjunta com a comissão de defesa do consumidor são dois requerimentos com o mesmo com a mesma finalidade aprova-se ou seja aprecia-se os dois requerimentos e aqui para ficar bem claro havendo possibilidade da comissão de defesa do consumidor ainda reunir no dia de hoje ou se não tiver quórum até o dia de amanhã e se conseguir aprovar existe o requerimento conjunto dessa comissão com a comissão de defesa do consumidor aqui aprovado se não puder ser feito na comissão de defesa essa comissão já está apreciando o requerimento do deputado Serino do Cintro Ocel e que assim permitirá de qualquer maneira fazer a tão sonhada audiência e nós trazemos aqui na assembleia as pessoas empresários aqueles que sofrerão os impactos da apreciação aprovação rejeição desse PL então nós colocamos em votação os dois requerimentos nós vamos votar os dois o primeiro do deputado Serino do Cintro Ocel que anexou os demais sendo autores ainda deputado Serino do Cintro Ocel Roberto Andrade Duarte Bechir Charles Santos e Guilherme da Cunha um requerimento o outro requerimento de uma reunião conjunta a comissão de defesa do consumidor como também a comissão é de transporte que nós estamos nesse momento presidindo são dois requerimentos eu indago aos pares se desejam manifestar e encaminhar a votação dos requerimentos bom como não há ninguém que queira fazer o encaminhamento nós vamos colocar em votação em votação os requerimentos como vota o ilustre relator deputado Celinho do Citro Ocel presidente deputado Celinho do Citro Ocel vota sim presidente a ambos requerimentos como vota o ilustre deputado Charles Santos senhor presidente também voto sim aos dois requerimentos apresentados por excelência como vota o ilustre deputado Roberto Andrade presidente voto sim e esse presidente também vota sim então por quatro votos favoráveis estão aprovados ambos os requerimentos o primeiro deles de uma audiência conjunta dessa comissão com a comissão de defesa do consumidor e o segundo de autoria somente dessa comissão anexando ao requerimento original do deputado Celinho de Citro Cel os requerimentos do deputado Charles Santos Guilherme da Cunha Roberto Andrade Duarte Bechir ou seja os dois requerimentos estão aprovados e no decorrer do dia de hoje só completar no decorrer do dia de hoje até o final de amanhã já tendo conhecimento daquilo que pode ser modificado se a comissão de defesa do consumidor tiver tomado a providência para incluir no debate faremos a conjunta caso contrário essa comissão estará preparada para fazer a sua audiência pública pertinente aos trabalhos dela agora sim com a palavra Lúcio Relator deputado Serino Citro Cel Presidente eu só gostaria de saber a data prevista pré-agendada para a audiência seria terça-feira da semana que vem senhor Relator a princípio nós estávamos querendo segunda-feira que era uma data que a gente tinha combinado mas como nós não tivemos oportunidade que o deputado Bartô presidente da comissão de defesa do consumidor aqui tivesse hoje para acertar pessoalmente esses detalhes por precaução essa comissão delibera que em qualquer uma das hipóteses a reunião ela se dará na terça-feira audiência pública com mais tempo de preparo de convidados para que a casa possa estar devidamente preparada para receber aqui as pessoas interessadas em discutir conosco a presente matéria perfeito presidente ok ok mais alguém queira usar a palavra o deputado Roberto Andrade bom eu queria para finalizar senhoras e senhores dizer que é um projeto de lei conforme o deputado Roberto Andrade manifestou aqui e os demais muito importante mexe com a vida de muita gente e nós não poderíamos deixar de fazer essa audiência pública e eu quero aqui dizer que o presidente Agostinho Patrus numa conversa que tivemos no plenário aprovou totalmente a ideia de se trazer a casa as pessoas que estão envolvidas nesse debate empresários usuários sindicatos o presidente Agostinho abriu as portas da casa pediu que nós fizéssemos essa audiência pública na comissão de transporte como também na comissão do direito da pessoa do direito do consumidor mas eu quero dizer também que antes de iniciar essa reunião falamos com o presidente Del Portela ligamos ao presidente Del Portela que também deu todo o seu aval para a realização dessa audiência pública de audiência pública ela nos permite ouvir a voz daqueles que queiram opinar sobre o projeto aqueles que não teriam oportunidade se nós aprovassem ouvi-los então todos os impactos inerentes da aprovação ou reprovação dessa matéria primeiramente nós temos oportunidade de discutir com todos aqui na terça-feira na assembleia então eu quero aqui parabenizar o entendimento do presidente da casa do ilustre deputado agostinho patruz do presidente dessa comissão deputado Del Portela do deputado Celinho do Citroxel que tinha um requerimento anterior e permitiu que nele fosse anexado os pedidos de vossa excelência desparlamentar Charles Santos Celinho do Citroxel e Guilherme da Cunha ou seja é uma união de esforço com um só objetivo oportunizar dar voz aos outros que queiram participar desse importante tema que a assembleia discute nesse momento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentares agradeço aqui a nossa assessoria sempre muito competente nos dando todo o apoio necessário no momento certo aos parlamentares e convidados determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos que o e-mail é um movimento cheio que o e-mail é um movimento é um movimento e o-mail que a base é um movimento principalmente que o e-mail que sim Obrigado.